Na valente terra nordestina Uma festa de arromba promovida pelo Imaitá Futebol Clube fazia ferver a sociedade de Mossoró naquela noite de 12 de junho de 1927 véspera do dia de Santo Antônio foi quando começou a correr a notícia de que Virgulino Ferreira, o temido cangaceiro Lampião se aproximava da cidade Horas antes, ele e seu bando tinham atacado a vizinha Vila de São Sebastião atual município de Governador de Xep e Rosado Em poucos momentos, todo o rigor daquele baile amarfanhou-se e perdeu graça abalando o momento de glamour ostentado pela elite do sertão Mossoró era uma das mais prósperas cidades do Rio Grande do Norte O coronel Rodolfo Fernandes, o prefeito, já havia alertado nos últimos dias sobre o perigo do ataque do Rei do Cangaço ao município A maioria dos habitantes, no instante, parecia não acreditar Tudo estava tão tranquilo que no mesmo 12 de junho Mossoró parecia mais preocupada com o clássico entre os times de futebol do Ipiranga e um Maitá do que com a possível chegada de Lampião às suas cercanias A partida de futebol transcorreu dentro da mais absoluta rotina Já o baile, por mais que alguns participantes e os diretores do clube tentassem abafar as notícias vindas da Vila de São Sebastião foi tomada pelo alvoroço e pelo medo O apito da locomotiva da rede ferroviária suplantava o pânico dos Mossoróenses Os trens começavam a se movimentar conduzindo famílias e quantos quisessem fugir de Mossoró A ferrovia permaneceu ininterruptamente agitada Na Vila de São Sebastião conforme as notícias que desmancharam o baile do clube Humaitá Lampião havia incendiado um vagão de trem cheio de algodão havia também arrasado a sede do telégrafo uma modernidade sempre combatida pelo chamado rei do cangaço na tentativa de impedir que o seu paradeiro fosse sendo informado e ajudasse a polícia a persegui-lo Até as primeiras horas da manhã do dia 13 muita gente havia deixado suas casas em Mossoró que à época tinha cerca de 20 mil habitantes O temor ao famoso cangaceiro não era brincadeira Duas mulheres em pleno serviço de parto Foram retiradas em macas para a cidade de Areia Branca a quilômetros dali Mas o esvaziamento não era só fruto de pânico A estratégia da prefeitura que havia conseguido ajuda oficial em armas e munição mas não em combatentes era manter na cidade apenas os habitantes que tivessem armados Quanto mais vazio o lugar na avaliação do coronel Rodolfo Fernandes maior a chance de repelir o bando de cangaceiros Fazia tempo que Lampião planejava encarar o desafio de invadir Mossoró Seria a maior tentativa de rapinagem do bando Pouco antes de chegar à cidade Lampião enviou um bilhete chantageando a prefeitura Nele pedia a quantia de 400 contos de réis para não atacar o município Um valor pelo menos 10 vezes superior ao que costumava exigir em ocasiões semelhantes Na tarde de 13 de junho, feriado de Santo Antônio Ele e o bando já se encontravam nos arredores do município Potiguar Sem resposta ao primeiro comunicado Lampião já impaciente bufando de raiva manda um segundo aviso Os termos do bilhete que constam nos arquivos do jornal O Mossoróense um dos mais antigos do país era muito diretos e recheados de erros de português Coronel Rodolfo Estando eu aqui, pretendo Dinheiro Já foi um aviso aí Para o senhor Se por acaso resolver me mandar Será a importância que aqui nos pedi Eu invito de entrar Aí Porém, não vindo desta importância Eu entrarei até aí Peço que a Deus querer Eu entro e vai haver muito estrago Por isso, se ver o dinheiro Eu não entrarei Mas nos responde logo Capitão Lampião O coronel Rodolfo Fernandes e seus homens Disseram não a Virgulino Para a surpresa do mais temido cangaceiro de todos os tempos A cidade tinha o dinheiro Informou o prefeito Mas Lampião teria que entrar para apanhá-lo Às dezesseis horas daquele dia treze Caiu uma chuvinha fina E havia uma neblina de nada sobre Mossoró Foi quando os primeiros estampidos de bala ecoaram Lampião tinha cinquenta e três cangaceiros no seu bando Não imaginava, porém, que iria enfrentar pelo menos cento e cinquenta homens armados Na defesa da cidade No ataque, Lampião perdeu importantes cabras de seu bando Colchete teve parte do crânio esfacelado por balas E Jararaca, depois de capturado, foi praticamente enterrado vivo Em menos de uma hora Após o início da luta O capitão do sertão Outra das alcunhas dadas ao célebre cangaceiro Sentiu que dominar a cidade seria praticamente impossível Ordenou então a retirada da tropa Para evitar a perda de mais homens E não manchar ainda mais sua reputação A partir desse momento A estrela do bando lentamente passaria a brilhar cada vez menos O mito Lampião, invencível, caíra por terra O que reanimou a força policial Que passou a enfrentar o rei do cangás com menos temor Era o começo do declínio da carreira de Virgulino Por causa do desastre do Rio Grande do Norte As disserções no grupo foram consideráveis Mossoró, cidade conhecida por marcas pioneiras Como quando foi o primeiro município brasileiro A admitir o voto feminino em 1934 Passaria também à história Por esse acontecimento que assombrou todo o Nordeste Até hoje, os filhos daquela terra se orgulham Do feito de braveza Ao contar que seus antepassados botaram Lampião para correr Os inimigos do cangaceiro, entretanto Ainda teriam o que esperar mais 11 anos Pela morte do capitão Assassinado somente em 1938 Na chacina na Grota do Angicos Em Sergipe Ainda teriam o que esperar mais 11 anos Legenda Adriana Zanotto